Está na hora, né? Vamos lá! A Third World Wrangler 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 I'm a traveler A Third World Wrangler Either in the jungle Or I'm red-yellow in Canada Got to have my camera See you when I get back Day in the future I don't ever post a program Swimmin' in the ocean Chimmin' in the mountains Damn, I love it young Yes, I guess I found you found What a third 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 Wow for the Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Música 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 A novinha não me quer Só porque eu vim da roça A novinha não me quer Só porque eu vim da roça Passa um piru nela que ela gosta Passa um piru nela que ela gosta É o MC Brinquedo Tá mandando pra gostosa Passa um piru nela que ela gosta Passa um piru nela que ela gosta Prepara a novinha Vou te fazer uma proposta Bota a mão no joelhinho E joga a bunda na pinoca Passa um piru, 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 piru Passa um piru nela que ela gosta 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 Música Se ela veio quiete e hoje eu tô fervendo Que ela veio quiete e hoje eu tô fervendo Quer desafiar, não tô entendendo Mexeu com R7 e vai voltar, caixa tá ardendo Que o Elipa é baile de favela Que a Marconi é baile de favela Que a São Rafael é baile de favela E os menor preparado pra fuder, cateota dela vai Elisa Maria é baile de favela Em Vazão é baile de favela Que a Ascazinha é baile de favela E os menor preparado pra fuder, cateota dela vai E os menor preparado pra fuder, cateota dela vai Ela veio quiete e hoje eu tô fervendo Ela veio quiete e hoje eu tô fervendo Quer desafiar, não tô entendendo Mexeu com R7 e vai voltar, caixa tá ardendo Let it out Let it out Let it out Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto